Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. É, hoje o dia foi bom, né? Deu pra dar uns talinhos bons aí hoje aí, né? Olha esse cachorrão aí que não tava nos planos nossos aí, nos palpites da noite, né? É, mas, tá bom, deu a águia aí no cuca aí com a 805, né? Muita gente enchendo o talo. Hoje deu pra salvar bem o jogo, é isso? E deu pra recuperar aí também, com essa águia aí, as perdas aí desses dias, né? Tudo bom, ó. É, também parabéns aí pro Japa aí que postou o ternão aí e quem foi do Japa aí ganhou, né? Com os bichinhos que ele posta aí sempre. Japa dá uma força danada aí no canal, né? E antes de começar a dar os palpites aí, um forte abraço aí a todos os parceiros e parceiras dos outros canais que estão sempre dando palpite aí pra galera, né? Em especial aí pra nossa grande amiga Sônia, também o Marcosinho, o Solgosto. E hoje também, em especial também, ao nosso grande parceiro aí, Everson, que tá fazendo aniversário hoje, né? Tomara que o Everson tenha julgado aí a 805 e tenha dado talo, não é isso? Hoje nós não podemos reclamar, foi bom, não é isso? E deu duas vezes essa danadinha da 120, hein? Há algum palpite mais na 520. Mas tá bom. Bom, amanhã então é dia 3 de julho de 2018, amanhã é dia do burro, amanhã é dia do camelo, dia do avestruz. E por sinal, um senhor terno, né? As viradinhas aí, deu pouco aí pra amanhã, ó. Essas 114 aqui, ó, dá a 411 aí do burro. Fica ligado aqui, ó, 288. Pode vir aí amanhã, uma 228. Quando dá umas dobrinhas assim, tem que ficar ligado, ó. Igual aqui também, ó, 334. Pode vir a 344 amanhã do cavalo, 443. Aí, Valmir, fica ligado também aí, ó. 3615 aí, todinha invertida no coco aí, ó. Essa 911 aqui também pode vir a 919, 199 da vaca. Muito bom, né? Essa 458 aqui que dobrou também duas vezes aqui, ó. Pode vir amanhã um elefante aí com a 845. 485 do tigrão. Essa 170 aqui, ó, dá a 701 do avestruz. Essa 106 dá 601 do avestruz. É isso? Aqui também dá a 710 do burro. 610 do burro também aqui, ó. 601 do avestruz. Pra cá não deu aqui. Tem que ficar ligado aqui também, ó. Pode vir aí umas 050 amanhã. Vamos lá. Aqui, ó, essa 611 aqui, eu virei pra 161. 116 mais mascô. Essa 766 aqui também pode vir uma 677. Essa 120 aqui, ó, duas vezes aí, ó. Pode dar uma 201 aí do avestruz. É isso? Essa 046 aqui, ó. Dá uma 604 aí do avestruz. E essa 530 aqui, ó, do camelão. Pode vir a 503 aí do avestruz. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes. É o 03, o 33, o 30 e o 00. Os bichos do dia aí. Burro, avestruz, cobra, camelo e vaca. Tá aí algumas milhares de poucos aí pra julgar invertido amanhã. E também algumas centenas boas aí pra amanhã. Tá aí, ó, alguns duques. Bons aí pra amanhã. Também alguns ternos de grupo. E nos grupos a gente vai de burro, camelo, avestruz, vaca, cobra, macaco e urso. A gente vai começando o vídeo. Tiver rolando uma propaganda. Quem puder deixar rolar propaganda ou clica se tiver algum produto que interessa, clicar. Muito bom. Ajudar aí na pontuação de tempo que caiu um pouquinho aí. Beleza? E dá um jeito de fazer umas lives aí pra melhorar o tempo. Então, ó. Um forte abraço aí a todos aí. Parabéns a todos os ganhadores aí. E tomara que amanhã também seja talo, né? Boa sorte aí, moçada. E aí E aí